Olá, querido ouvinte e amigo da Rádio Vibe Mundial. A rádio que é o que mesmo? Que é? Que toca a sua vida. Então, eu também quero. Eu quero café. Eu não tomei café ainda. O rei é para você, né? Então, gente, é isso que dá. O Jean, ele faz isso comigo, vocês estão vendo? Eu estou aqui na Vibe. Meu nome é Armin de Gourmandian. Vai fazer um mês que eu estou aqui na rádio e já avisei vocês, pessoal, quero retorno. Porque se não tiver retorno, eu vou mudar de horário e você não vai me ver mais, Jean. Tem quem quer que é você, né? Ai, Jean. Então, eu trabalho... Agora eu vou falar sério. Medicina energética do terceiro milênio. Ai, Armin, o que é a medicina energética do terceiro milênio? É o que vai realmente pegar com tudo esse ano. Eu já trabalho com isso desde 1985, foi quando eu fui auto-iniciada. A gente tem sempre um chamado. E naquele chamado, diante de uma série de coisas que estavam ocorrendo, eu recebi a energia fria vibracional curadora. A radiestesia magnética, eu não sabia que era magnética, mas eu já trabalhava com radiestesia. Tudo intuitivamente, por mim mesma. E o registro da memória celular, são três pilares e o principal dos três pilares é a medicina energética do terceiro milênio. Esse nome foi dado por um extra galáctico. A história do Zé eu tenho por aí, muita gente conhece. Está no meu livro, que vai sair em breve. E vai ser muito legal. E é uma medicina, gente. Olha, tem o Pedro, está aí. Tudo bem, seu Pedro Martins Lopes? O Pedro Oca está mandando um abraço para você, Jean. É nada, ele só está mandando para mim. Tá, vou devolver. Então, olha aí, vem para o meu horário. Ele quer que eu vá para o horário dele. Está vendo? É, você não me quer, mas ele me quer. Eu vou sim, viu, Pedro? Vou levar o teu bolo de fubá também. É, você não está comendo, você está fazendo dieta? É, então. Você fica me cobrando as coisas, né? Então, gente, a medicina energética do terceiro milênio, eu conheci um menino que realmente de seis anos, que era um... Isso foi mais ou menos em 87, 88. E eu fui levada para estudar ele, porque era uma coisa assim fenomenal, né? E realmente ele era extra galáctico. E ele disse para mim, assim, que futuramente nós íamos ser a medicina energética do terceiro milênio, que esse seria a função dele aqui no planeta, e por isso que ele tinha me conhecido. Tudo isso ele falando espontaneamente. Como eu perdi o Zé de vista, eu mantenho o nome, porque eu sei que o Zé ainda vai aparecer. Ele deve hoje estar já... Nem sei se 87, ele estava com uns 6, 7 anos. Já faz a conta aí, né? Então, veja com quantos anos ele está hoje. Mas a família dele afastou ele de mim, porque eles não queriam... Eram católicos, apostólicos, beatos, romanos, portugueses. E, de repente, não queriam mais que tivesse uma convivência, que ele queria sempre me ver e tal. Mas, enfim, não tem problema. O que tiver que ser, vai ser, né? E eu já estava com a energia fria, vibracional, curadora. Eu já tinha recebido essa energia de cura. E já trabalhava com a radestesia magnética imantada. Bem, eu só me apresentei um pouquinho para vocês saberem. Eu vou pedir para o Jean abrir o telefone, porque eu vou atender para a radestesia, sabe, Jean? Aliás, se a pessoa quiser radestesia, vai para a radestesia. Se a pessoa preferir a energia fria, ou ela perguntar alguma coisa, né? Que ela queira saber dela, vamos lá. O meu consultório fica em Santana, bem pertinho do metrô. E quero agradecer, aproveitar a oportunidade, para agradecer o pessoal que esteve lá no sábado, na roda de cura que nós fizemos, invocando o Arcanjo Miguel. Gente, a coisa foi tão maravilhosa, que se tiver alguém aí que está vendo, eu esqueci de bater a foto, foi tão forte, e ultrapassou até o horário. Foi um negócio maravilhoso. Então, o Berê Pessoa também, boa tarde. Maravilhosa, obrigada. Energia de Luz e Amor, obrigada para você, Eliana Leão, também. Abraços para você também, Eliane. Eu vou atender agora o ouvinte, se alguém quiser fazer também uma pergunta pela live, né, Jean? Alô? Alô? Quem está falando? É o Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. O que que... Pode falar, Marcos. Eu gostaria de saber se é do meu lado profissional. Você quer saber do seu profissional, é isso? Isso mesmo. O que que você quer saber do seu profissional? Ah, como que vai ser esse ano, ou esse semestre? Como que está voltado para mim? Você não tem noção de como vai ser? Ah, eu... Oi? Ah, não, sim, estou trabalhando, então eu queria saber se tem uma perspectiva melhor, alguma promoção, alguma coisa do gênero. Ah, eu vou responder, tá, Marcos? Fala o seu nome três vezes. É radiestesia, tá? O que a radiestesia disser, você pode marcar onde você quiser, tá bom? Que ela não erra. Eu não costumo fazer adivinhação, né, Jean? Eu não vou levar nem como adivinhação, eu vou levar como uma orientação, tá bom, Marcos? Tá ótimo, perfeito. Fala o seu nome inteiro, três vezes. Marcos Rogério Ciani, Marcos Rogério Ciani, Marcos Rogério Ciani. É Rogério, o segundo nome? Marcos Rogério? Ciani. Ciani. Tá. Então, Marcos, vamos ver aqui como vai ficar. Vamos ver. O que você quer saber? Você vai continuar na mesma empresa ou não? O que que é? Isso mesmo. Tá, você vai ficar... Não, vai sair dela, tá? Ah, tá. Vai sair, pode marcar já, pode ver outro, que você vai sair dela, tá bom? Tá ok. Então tá. Um abraço pra você. Obrigado, Guilherme. Bom, vamos lá. Então, gente, é assim. Antes de vir... Tem mais ouvinte? Antes de vir mais alguém, pra que eu possa atender, vocês podem ligar. Põe a chamada do ouvinte, o telefone. Você tem aí? Não, né? Então, quem quiser ligar pra cá, é 31710221. Ou pode perguntar também pela live, que tá na live da Vibe Mundial. Pra alguma pergunta. Tem? Tá. A Eliane. Leão tá perguntando. Eu tive semana passada o déjà vu. Constante. Depois disso, fiquei muito doente. Febril e meus exames não constam nada. Lógico que é emocional, né, Eliane? Esse déjà vu que você teve, talvez não foi nem um déjà vu. Foi um déjà vu de vida passada. Principalmente se você teve isso de uma forma espontânea, que esse é verdadeiro. E ele sai dos olhos. Você vê como se estivesse saindo dos olhos. Se for isso, só escreve aí pra mim, que aí eu te explico o que é, tá bom? E vamos atender um ouvinte. Alô? Alô? Quem tá falando? Eu sou o Antônio. Como? Antônio Augusto. Antônio Augusto? Pereira da Silva. Tá. Fala, Antônio. Ah, eu tô passando por um tribulência de família, casamento, envolver o filho, mentira, posso saber que vai acabar. Certo. Eu não tô entendendo. Tá muito ruim a ligação. Caiu. Caiu? Então, tá bom. Ah, Antônio, fica pra uma próxima, tá? Qualquer coisa, tenta ligar. De novo. Então, gente, é assim. O Vandeluse de Oliveira. Boa tarde, Vandeluse. Tudo bem? Bom, eu vou dar agora, em fevereiro, os cursos da Medicina Energética do Terceiro Milênio. Vai ser algo maravilhoso. E eu já falo, eu já respondo, tá, Eliane? Só vou dar aqui os recados. Eu vou dar esse curso maravilhoso que tá todo mundo esperando, da Medicina Energética do Terceiro Milênio. É assim que vão sair os certificados daqui pra frente. E o certificado vai vir com os dois itens. Radiestesia magnética imantada e energia fria vibracional. Tratamento de cura intenso. Né? Então, vai ser nos dias 8 e 9, dois finais, um final de semana, sábado e domingo, a radiestesia magnética imantada. e nos dias 15 e 16, a energia fria vibracional que eu vou dizer já pra vocês. Aqueles que fizerem inscrição antecipada, os que fizerem inscrição antecipada e quiserem ser um verdadeiro curador, vão lá no meu YouTube, Armen de Gourmandian, vejam o YouTube, vejam como que funciona a radiestesia, tem explicações ali, vejam como funciona a energia fria vibracional curadora, trabalha célula por célula, as trocentas bilhões de células que nós temos, e além disso, tira tudo que tem de ruim no seu DNA. E o seu campo neural começa a mudar as sinapses e começa a mudar o funcionamento, né? Todo funcional do quê? das suas glândulas. Tudo isso muda. Então, gente, é um negócio maravilhoso. Então, vocês querem mais informações, querem ter um desconto, já façam a inscrição antecipada. Vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo telefone, né? Que eu vou dar agora, que é o mesmo. E aí, vocês... Eu já mando os dados do banco. Vocês já depositam uma parcela pequena do valor com um bom desconto. Está na hora de vocês aproveitarem e se inscrevam. Se inscreveram antecipadamente, o desconto vai ser bem mais atrativo, tá bom? Vai ser um desconto mais bem elaborado para quem se inscrever antecipado. Então, dia 8 e 9, radiestesia magnética imantada. Dia 8 e 9 do 2, eu estou em Santana, bem pertinho do metrô. E dia 15 e 16 do 2 de fevereiro, energia fria vibracional curadora. Bem, aqui a Leão, a Eliane Leão, ela falou que realmente foi espontâneo e que veio do jeito que eu falei. Se foi espontâneo, é alguma culpa muito grande que ela carrega da vida passada que ela teve essa visão, esse déjà-vu. E, provavelmente, esse déjà-vu, ela carrega a culpa sem perceber que ela foi culpada. é como se fosse alguma coisa negativa para ela, entendeu? Então, vamos atender o ouvinte e depois eu respondo para a Lourdes aqui que ela também mandou alguma coisa. Vamos lá, alô? Alô, Uar. Tudo bem? Tudo bem. Agora está melhor. Então, tá bom. Quem está falando? Aqui é o Valdemar. Fala, Valdemar. Olha, eu faço tratamento da polioneuropatia e eu queria que você pudesse fazer a radiestesia para a gente. O que você quer ver? Eu queria que você fizesse a radiestesia. Tá, mas eu não posso ficar fazendo radiestesia de uma hora aqui para você. Aí você precisa agendar um horário e ir lá no meu consultório que nós fazemos direitinho. Sim. Agora, aqui você quer que eu faça radiestesia para quê? Não, para ver se existe alguma melhora. Ah, tá. Agora entendi. Vamos ver se tem alguma melhora. Eu faço a distância sim, viu, Eliane? Atendo a distância é muito bom. Eu não consegui ler da anterior que estava aí. Mas tudo bem. Fala o seu nome inteiro três vezes. O meu é Valdemar Polo. Valdemar o quê? Polo. Polo? Isso. Valdemar Polo. Para ver se tem ainda algum vestígio dessa doença, né? Isso, exato. Tá. Se tem Valdemar Polo, se tem algum vestígio da doença. Esse problema aí fica na parte baixa do corpo? Fica nas mãos, na planta dos dois pés. Então, é nos pés que ainda está com problema. Tá. Os pés estão. Tá, é nos pés. Só as mãos já estão boas, tá bom? Tá bom. Precisa cuidar. Qualquer coisa, agenda um horário, vai lá que a gente te arruma isso pra você. Tá bom. Tá bom, Valdemar? Muito obrigada. Nada, tchau. É possível fazer a distância? Sim, Eliane. É possível, sim. Se alguém quiser, é só, né, entrar em contato comigo. A gente faz com o depósito antecipado até por uns dois dias e agendamos um horário. Tá bom, meu amor? Alô? Alô, é o Antônio que caiu. Consegui de novo. Quem é? O Antônio, caiu naquela hora. Ah, então, Antônio, fala o que é. É que eu estou passando uma crise pelo meu casamento. Tá o quê? Uma crise do casamento. Ah, isso aí é difícil de ver. Isso aí é difícil. Isso aí é melhor você marcar uma consulta, Antônio, porque você está passando por uma crise e é a crise aqui da separação, tá? aqui da separação. Tá bom? Bom, gente, pra quem quiser dar uma ligadinha ou mandar, teve uma pessoa, deixa eu ver aqui, a Luz escarrapito. Ela disse o seguinte, pode fazer agora para minha cachorra pipa? Ela está doente do fígado, estômago e intestino. Então, só que pra fazer pra tudo isso, ô Luz, escarrapito, você entra lá, entra em contato comigo pelo celular, tá? Pelo WhatsApp e a gente faz por lá, tá bom? Porque é muita coisa e a cachorra, ela vai receber, mas precisa de mais tempo, porque funciona e funciona muito, funciona muito bem, só que eu preciso de uma outra elaboração pra animais, tá bom? Então, você entra em contato pelo 9, 9675-5250. Para quem quiser saber mais alguma coisa, é só perguntar pelo WhatsApp, pelo WhatsApp não, né? Aqui pela live ou então ligar, que estamos aqui para responder. Pessoal, esse curso, o meu tipo de tratamento, trabalho, para quem ainda não me conhece, é assim. O TC, o Tratamento Completo da Medicina Energética do Terceiro Milênio, você vem primeiro para a consulta. Vem para a consulta, tudo bem. Na consulta, eu já faço uma avaliação, nós vamos ficar quase duas horas e na consulta, nessas duas horas que nós vamos ficar juntos, eu vou mostrar para você todos os seus problemas. alguns deles, eu dou algum exercício quando a coisa é mais superficial, o profundo, não dá, o profundo vai ter que fazer o tratamento mesmo. Mas quando é mais superficial, que está dando um enjôo, uma dor de cabeça, alguns tipos de medo, nós conseguimos, na hora, resolver esse problema, né? na consulta. Gostou da consulta, é o que você quer, você precisa daquele tratamento, você vai entender tudo direitinho, são seis sessões, uma vez por semana, por uma hora. Seis sessões, uma vez por semana, por uma hora. Nessas seis sessões, você vai ter a canalização do seu subconsciente, se alguém quiser ligar, inclusive, para perguntar sobre traumas, bloqueios, o que está acontecendo com ela, como a coisa está funcionando, se está muito ruim, se não está, nós podemos perfeitamente ajudar, né? E essa, então, a consulta vai mostrar, e na primeira sessão é a canalização do subconsciente. Então, nós vamos ver onde estão os implantes, vamos trabalhar isso, muitos exercícios, exercícios do quê? Do que você vai precisar de acordo com os seus bloqueios, de acordo com as suas crenças, de acordo com os seus traumas naquele momento. depois disso, nós vamos fazer mais duas sessões de canalização, uma de radiestesia magnética imantada, também que leva por volta de duas horas, e de duas a três sessões, misturando com o registro da memória celular, que é a canalização do subconsciente, de energia fria, vibracional, curadora, que vai selar tudo, vai selar todos os seus problemas, vai deixar você por inteiro. Quando a pessoa tem depressão, se a pessoa tiver depressão, se ela tiver algum problema de mal-estar, desse tipo, ansiedade, ou pessoas que têm falta de... Ela tem pensamentos repetitivos, que são as maritacas, aqueles pensamentos terríveis, que vão consumindo inclusive o cérebro da pessoa, tudo isso é muito negativo. E quando a pessoa tem esse tipo de transtorno, ela quer sair daquele pensamento, mas o pensamento não sai dela. Aí depois vem uma outra fase que o pensamento sai dela, mas ela não quer sair dele. vocês entenderam? A pessoa parece que adora ficar pensando por quê? Porque ela entrou no vício do pensamento. É um pensamento corrosivo, é um pensamento que vai corroendo ela aos poucos. Tudo isso nós tratamos e a situação muda. Inclusive, aquilo que você não conseguiu conquistar, você conquista. eu não estou falando do sonho da princesinha encantada, eu estou falando de um sonho que você pode transformar em realidade o qual você teve medo de investir nele até hoje. Sabe? Afetivamente, às vezes você fica obcecada por alguém, por alguma pessoa, a pessoa está em outra, não quer mais e você não desiste, passou 20 anos. Vai lá. agenda um horário e vai, você vai ver a mudança e até abre as portas para você conhecer outra pessoa. Por quê? O que eu percebo também é que muitas vezes a pessoa não quer conhecer outra, ela quer aquela. É como se existisse aquela pessoa no planeta. Tudo isso faz parte do nosso tratamento com a energia fria vibracional curadora. Temos os cursos, como eu expliquei, a iniciação pela energia fria. Mais informações, entre em contato comigo pelo 99675 5250 atendo a distância para quem estiver no interior, estiver fora de São Paulo, em outros locais. E a mesma coisa, é muito bom o trabalho. e então, é 99675 5250 o código diário é 11 e esse telefone, esse celular também é WhatsApp. WhatsApp. Tá bom? Então, é só vocês ligarem, mandarem um recado pelo WhatsApp que entramos em contato direto. sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada, obrigada, obrigada.